Consideremos esta equação diferencial mostrada aqui. Notemos que ela possui uma singularidade no ponto x igual a zero. Neste ponto o coeficiente de y' se anula. O que nós vamos fazer agora é começar a construir uma solução em série de potências em torno deste ponto singular. Ou seja, o ponto singular aqui é x igual a zero. Bom, para isso antes vamos ver se este ponto singular é um ponto singular regular. Se for um ponto singular regular nós podemos então aplicar o teorema de Frobenius. Bom, vamos escrever esta equação na forma padrão. Vamos dividi-la toda por x. Então nós vamos ter aqui x mais 2 sobre x, y' mais 1 sobre x, vezes y igual a zero. Bom, nós sabemos que um determinado ponto singular é dito regular, se chamasse aqui de P e isso aqui de Q. Então ele é, vamos dizer o seguinte, x zero é um ponto singular regular, se x menos x zero ao quadrado, perdão. Então, é, x menos x zero vezes P de x e x menos x zero ao quadrado vezes Q de x. São ambas analíticas em x zero. Analítica em x zero quer dizer que elas podem ser, essas funções podem ser expandidas em uma série de Taylor em torno deste ponto com raio de convergência não nulo. Bom, no nosso caso aqui nós temos que o nosso x zero, x zero é zero, é o nosso ponto singular. O nosso P, esse aqui é o nosso P, eu já marquei aqui, é x mais 2 sobre x, ou seja, x, vou trocar de cor, O nosso P de x é x mais 2, e x ao quadrado vezes Q de x é igual a x, é óbvio que elas são, que essas funções são analíticas. x mais 2 em x zero igual a zero, né? O que implica que, o que implica que x zero igual a zero é um ponto, um ponto singular, regular, da equação diferencial. Neste caso, nós podemos então aplicar o chamado teorema de Frobenius. O que ele diz? Não vou enunciar o teorema formalmente, só vou sumarizar o resultado. Ele diz que nós temos pelo menos uma solução da seguinte forma. O somatório, uma solução em série, que é um somatório de n e zero infinito, de an, x, n mais r, onde r é um parâmetro não determinado, e que, quando substituído na equação, ele aparece como incógnita de uma equação, que nós chamamos de equação indicial. Então, r é uma raiz da equação indicial. Ou seja, o teorema de Frobenius garante que existe pelo menos uma solução deste tipo. Se os dois valores de r, que aparecem nessa equação do segundo grau, são iguais, ou diferem por um inteiro, nós temos uma situação um pouco mais complicada, porque ambos vão gerar séries que são linearmente dependentes entre si. O caso mais simples vai ser quando eu tiver duas raízes que diferem por um número não inteiro. Nesse caso aqui, nós temos que examinar como são as raízes dessa equação indicial para nós decidirmos qual é o método que nós vamos seguir. Mas, pelo menos uma solução deve ser dada desta forma aqui. Então, os próximos passos consistem em substituir esta solução tentativa na nossa equação diferencial. Nós vamos substituir nesta que está aqui. E, do mesmo jeito que nós fazíamos para soluções de equações em torno de pontos ordinários, nós vamos fazer aqui para determinar os coeficientes desta série. Bom, então aqui está a série novamente. Eu preciso calcular a derivada da minha solução. E, do mesmo jeito, nós vamos fazer isso aqui. Então, isso aqui vai ser, então, x, vamos fazer assim, y' é n de zero até infinito, a n vezes n mais r, vezes x elevado a n mais r, menos 1. Então, e y' é igual a somatório de n de zero até infinito, a n, n mais r, menos 1, vezes n mais r, vezes x na n mais r, menos 2. Então, estes três resultados aqui eu devo substituir na minha equação diferencial. Então, vamos lá. A primeira parte, que tem um x multiplicado, vai ficar a seguinte, x vezes este y' que está aqui. Então, isso aqui é somatório de n de zero até infinito, a n vezes n mais r, menos 1, vezes n mais r, vezes x elevado a n mais r. antes era menos 2, eu estou multiplicando este termo todo por x, então, eu vou ficar com menos 1. Certo? Então, aqui está o primeiro termo. Vou fazer em outra cor para mostrar a origem dos termos. eu tenho agora x vezes y', eu já vou separar estes termos. Então, eu tenho aqui somatório de zero até infinito, de a n vezes n mais r, x elevado a n mais r, x elevado a n mais r, menos 1, vezes x, menos 1, vai embora. E mais duas vezes o somatório de zero infinito. Novamente, a n vezes n mais r, vezes x, na n mais r, agora menos 1. Certo? Então, nós fizemos agora 2 vezes y'. E, finalmente, mais y. y é simplesmente este fator que está aqui, n de zero até infinito, a n, x elevado a n mais r. isto é igual a zero. Bom, toda esta equação aqui é multiplicada por um termo comum, que é x elevado a r. Então, como, em geral, x elevado a r é diferente de zero, nós podemos fatorá-lo desta expressão e negligenciá-lo daqui para frente. Certo? Então, nós vamos reescrever esta equação, já juntando alguns somatórios que são semelhantes, né? em um só. Então, nós temos aqui dois tipos de somatório. Um, com este termo que está aqui, n igual a zero. Então, nós temos aqui a n vezes n. Observem aqui, né? Eu vou usar este termo que está aqui e este aqui. Ambos possuem em comum este termo n mais r. Além do x elevado a n mais r menos 1, né? Mas, então, eu vou colocar tudo que é em comum, vou deixar em evidência. então, eu vou ficar aqui com n mais r. Agora, vezes n mais r menos 1 mais 1, né? Ou seja, aliás, mais 1 não, mais 2, né? Então, eu tenho aqui eu vou escrever explicitamente para que nós lembremos de onde vem cada coisa. Menos 1 mais 2 que é o que aparece aqui vezes x elevado a n mais r menos 1. certo? Então, estes dois termos aqui já foram acondicionados aqui neste somatório. Agora, vou tomar este somatório em azul e vermelho. Então, aqui, somatório de n de zero infinito. Não vou mais escrever o infinito. O que que eles têm em comum aqui o a n e aqui n mais r mais 1 vezes x bom, ah, eu disse que o r nós havíamos dividido, ele havia sido eliminado, né? Então, já vamos eliminar nesta nesta equação aqui também. Então, só vai ficar n menos 1 aqui. Então, n menos 1. e agora nós devemos então fazer alguns rearranjos nesta equação que são do mesmo tipo daqueles que nós fazíamos para equações para soluções em torno de pontos ordinários. Então, eu vou chamar isso aqui de k então o meu somatório vai ficar como k agora então k é n menos 1 então n é k mais 1 então quando n vale 0 k vale menos 1 e aqui então eu tenho a de k mais 1 vezes k mais r mais 1 e aqui eu tenho k mais r aqui eu tenho antes eu tinha k mais r mais 1 então mais 1 vou ter mais 2 vezes x elevado a k mais agora este somatório onde tem n agora eu escrevo k então eu tenho aqui a k k mais r mais 1 x elevado a k eu simplesmente renomeei n por k o próximo passo agora consiste em extrair o termo deste somatório correspondente a k igual a menos 1 então vamos lá temos a zero vezes r e agora vezes r mais 1 vezes x elevado a menos 1 mais somatório agora este somatório começa em zero e este aqui também então nós temos a k mais 1 k mais r mais 1 vezes k mais r mais 2 mais a k k mais r mais 1 tudo isso multiplica x elevado a k que é igual a zero bom agora como esta expressão deve ser igual a zero para uma infinidade de valores de x os coeficientes de cada potência de x também devem ser iguais a zero então daqui nós temos que este termo aqui deve ser igual a zero o que vai me dar r vezes r mais 1 porque eu vou supor a zero vamos supor que a zero é diferente de zero então r vezes r mais 1 é zero ou seja eu tenho aqui r1 igual a zero e r2 igual a menos 1 esta são esta aqui é a equação inicial e estes são os valores as raízes da equação inicial notemos que r1 menos r2 é igual a 1 que é um inteiro e sendo um inteiro as nossas soluções devem ser dadas obrigatoriamente da seguinte forma bom uma é garantida pelo teorema de Frobenius que é esta aqui somatório de n que começa em zero a n x vamos escolher o r1 igual a zero então x na n mais r1 esta é uma solução e a outra solução tem que ser da forma c vezes y1 ln de x mais somatório de n zero até infinito agora uma outra série bn x elevado a n mais r2 estas constantes aqui c e bn devem ser determinadas através da substituição desta equação na série digamos esse é um jeito de se encontrar essas constantes essa constante c e esses coeficientes bom então vamos partir para determinação da primeira série certo bom vamos escolher então r igual a r1 que é igual a zero bom nós temos aqui uma relação de recorrência este termo aqui deve ser zero certo então em geral nós devemos ter ak mais 1 é igual a menos bom eu tenho aqui e esses dois termos aqui presentes são iguais então eu só tenho aqui ak dividido por k mais r mais 2 e neste caso aqui em que r vale zero vale zero então eu tenho ak mais 1 é igual a menos ak sobre k mais 2 então esta é a relação de recorrência para os a's que formam a primeira solução bom vamos determinar alguns coeficientes por exemplo então comecemos com k igual a zero porque os k's que os k's aqui começam em zero nesse somatório então para k igual a zero o que nós temos nós temos a1 igual a menos a zero sobre 2 certo ou seja os a's que satisfazem essa relação de recorrência eu devo começar com k igual a zero porque o k igual a zero aparece nesse somatório aqui o próximo k é igual a 1 então eu tenho a2 é igual a menos a1 sobre 3 bom mas a1 é dado por menos a zero sobre 2 então isso aqui vai dar mais a zero dividido por 3 vezes 2 façamos mais outro para cá igual a 2 então eu tenho a3 é menos a2 sobre 4 que vai me dar menos a zero sobre 4 vezes 3 vezes 2 bom já dá para ver aonde nós vamos parar em geral se eu fizer k igual a 1 n eu vou ter um a n igual a vocês notem não temos que quando o k é o índice que aparece na frente do a que é ímpar o sinal é negativo então eu vou escrever assim menos 1 elevado a n então quando esse n aqui for perdão aqui n menos 1 n menos 1 aí eu vou ter a n aqui então aqui eu tenho menos 1 elevado a n a zero sobre n mais 1 fatorial certo? então aqui temos a relação de recorrência pronta e portanto y1 é simplesmente o somatório de n zero infinito de menos 1 n n mais 1 fatorial bom o a zero ele pode ser escolhido à vontade que não seja zero mas ele pode ser escolhido porque eu só necessito de uma série então a constante que vai multiplicar essa série não importa porque depois nós vamos fazer uma combinação linear dessa série com a outra então eu vou escolher esse a zero igual a 1 então eu vou simplesmente escrever aqui x na n mais o r1 é zero então fica só assim ou seja os termos são desta forma menos 1 meio x mais 1 sobre 3 fatorial x ao quadrado menos 1 sobre 4 fatorial x na terceira e assim por diante esta série que está aqui não tem um formato muito complexo de fato nós se nós lembrarmos que e na menos x é 1 menos x mais x ao quadrado sobre 2 menos x ao cubo sobre 3 fatorial mais x na quarta sobre 4 fatorial nós vemos que nós obtemos uma expressão muito similar a esta se nós dividirmos este n menos x por x então nós vamos obter aqui 1 sobre x menos 1 mais x sobre 2 menos x ao quadrado sobre 3 fatorial mais x na terceira sobre 4 fatorial ou seja é exatamente o negativo deste pedaço aqui exceto pelo por este fator aqui se nós tirarmos este fator aqui este pedaço que está aqui é exatamente menos y1 ou seja eu posso escrever y1 como 1 sobre x menos e na menos x sobre x ou seja nós temos realmente uma solução exata para y nós partimos de uma série infinita mas esta série infinita tem uma expressão exata conhecida que é esta aqui para determinar agora y2 nós podemos usar uma fórmula que permite com que nós determinamos uma segunda solução se a primeira é conhecida pois nós temos uma equação diferencial linear homogênea lembrando que a fórmula é esta aqui y1 vezes a integral de e na menos a integral de p dx dividido por y1 ao quadrado dx o p é este termo que nós já havíamos definido aqui é x mais 2 sobre x ou seja na integral é 1 mais 2 sobre x então isto aqui vai ser y1 vezes a integral de e na menos x mais perdão 1 mais 2 sobre x dx e aqui ainda dividido por y1 ao quadrado dx vamos desenvolver esta integral então vamos escrever aqui a expressão para y1 que é 1 menos e na menos x sobre x agora a integral 1 sobre y1 ao quadrado é x ao quadrado sobre 1 menos e na menos x ao quadrado agora vou fazer esta integral que está no argumento da exponencial então eu tenho aqui e na menos x vezes e na integral de 2 integral de 2 sobre x o integral de menos 2 sobre x é e na ln de x elevado a menos 2 e é claro que este termo que está aqui cancela com este certo? isto aqui agora é integrado em dx e agora eu tenho então 1 menos e na menos x sobre x integral de e na menos x dividido por 1 menos e na menos x ao quadrado dx com esta integral aqui dá para resolver usando substituição de variáveis eu vou fazer o seguinte eu vou chamar este termo que está aqui entre parênteses de u ou seja u é 1 menos e na menos x e du então vai ser e na menos x dx bom esta integral então vai ficar aqui 1 na e na menos 1 e na menos x sobre x então vezes a integral de e na menos x dx é du dividido por u ao quadrado ou seja isto aqui vai dar menos 1 sobre u ou seja 1 menos 1 menos e na menos x sobre x menos 1 sobre u ou seja menos 1 menos e na menos x sobre x vezes 1 substituindo o valor de u e na menos x ou seja menos 1 sobre x ou seja aqui está y2 então y2 é menos 1 sobre x o menos que está aqui na frente do 1 sobre x não é importante porque o que importa aqui é que a solução geral é uma combinação das duas soluções particulares ou seja isso aqui então é c1 1 sobre x menos e na menos x sobre x mais c2 vezes 1 sobre x bom estes dois termos aqui são semelhantes podem ser combinados eu vou simplesmente rebatizar as minhas constantes arbitrárias então eu vou dizer o seguinte que y é igual a c1 vou botar uma barrinha aqui em cima e na menos x sobre x mais c2 vou também botar uma barrinha em cima para explicitar que não são as mesmas constantes que estão aqui vezes 1 sobre x então aqui está a solução geral da nossa equação diferencial notem que obtivemos uma uma solução exata para uma equação que a princípio tinha apenas uma solução em termos de série de potências